É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Com mais um banjão bonito vendido aqui pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Esse banjo aqui tá ativo, você pode ver a captação ativa com afinador, beleza? E esse banjo bonitão aqui ó, vai pra quente, deixa eu ver aqui esse banjo, tem mais instrumentos aqui pra gente que vai estar mandando hoje aí Hoje é sexta-feira, dia 23, 24 né? Esse banjo aqui ativo vai pro Fábio de Medeiros, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado Fábio de Medeiros pela sua compra aí Vou estar mandando a capa também, a palheta de brinde, beleza? Tá tirando o sonzinho aqui ó, banjo bonito hein, tô batendo leve aqui o som Beleza, o couro bem afinado Beleza, na minha apostilas, tem várias apostilas que você pode estar encontrando, tá comprando, dá uma olhadinha no site das apostilas que é www.emersonbrasamusic.com.br Se quiser comprar esse banjo aqui, é emersonbrasamusic.com.br Beleza? Passaginho aqui de ré maior aqui ó Sequência normal ó Aí vem aqui, vai vir pegar um lá menor Si menor Vai vir um dó Ré com sétima E o sol Meia diminuta né Sol sustenido meia diminuta Sol menor com sexta Fá sustenido menor com sétima Fá diminuta E vem a passagem Mi menor Fá sétima menor Sol maior Lá com sétima menor Essa passagem inteira aí, beleza? Mais uma vez Subi Beleza? Compre as minhas apostilas que você vai se dar bem e vai aprender legal Beleza? Valeu, valeu Tem outro banjinho ali Vou pegar ele aqui, o dourado também Tá vendido aqui também esse aqui ó Beleza? São dois banjos dourados vendidos aqui Marca Emerson Brasa Emerson Brasa tá chegando no mercado com toda a força aí Foram mais de dezesseis banjos aí nesse final de ano aí Há um mês atrás aí Foram dezesseis banjos, isso mesmo Seis dourados, seis laranja e seis na cor natural Graças a Deus aí estamos trabalhando forte aí Já vendeu Só sobrou dois laranjas no momento Só sobrou dois laranjas A pronta entrega no momento Mas vai ter mais banjos Você pode estar encomendando Que vai ter banjos da cor dourado Banjo de laranja Banjo branco Nova novidade Vai ter um banjo branco Também em caixa de nove Que você vai poder estar comprando também Pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Beleza? Gravei esse vídeo aqui pro grande Fábio de Medeiros lá do Rio de Janeiro Né? Que o banjo ativo Vou estar gravando agora o outro vídeo aqui Mais um vídeo de um banjo Banjo pra Andréia também Comprou pela minha loja virtual São Roque E também o grande Magno Lá de Salvador, Bahia O banjo dourado Que é aquele Aquele ali Beleza? Muito obrigado pela compra Valeu, valeu!